O certo é você virar do lado e por aqui. Você deixa aqui tudo fanfoo. Aí você vai enxergar se aqui ou aqui a gente fala com o nome. Depois você vai fazer o retoque com você. Estava limpinho. Ali tem grumo transparente. A pintura fica feia. Mais devagar. Sobe. E ativar. Continua bem molhada. Começa a dar o olho. E da dança. E aí E aí Eu acho que tem aquele trecho, tá? Arrega um pouquinho mais assim O que é que? Ó Um berlo assim Um molhado assim Aconteceu esse negócio aqui agora Tá aqui pra Tentar soltar o tequeira Tentar soltar o tequeira Tentar soltar o tequeira Música 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 E com muito tempo aplicando o material um atrás do outro, endurecendo a pistola. É um bom trabalho para me fazer.